Aonde eu chego eu ligo só E me dançar aqui na vila e tomar banho de gelada Joga pra cima moçada Vai, vai, vai A metalera dos balas O cantor que todo mundo gosta Vai mulher Bona Gato Preto Gravação Meu amigo Kelson Galatas e Agentes Como anda Quando eu tô na Faraíba Esqueço da vida e vou barriar No Rio Grande do Norte Já cheguei na vila e boto pra lascar No Pernambuco eu bebo com as meninas E fico maluco, beleza Cianato, cerveja do grato A gente bebe A gente bebe A gente bebe Galera da Carolar e financeira A gente bebe Tomando banho de cerveja A gente bebe A gente bebe Dança em cima da manhã Amigo Rodrigo Prepara o buco, eu tô chegando Tomando banho de cerveja No Sergipe, as gata é agora só amor Bebe, bebe Dança a lagoa, mulher boa Bebe, bebe Na Bahia, alegria Bebe, bebe Chega banheirada Chega banheirada E vem dançar com o Ramon Costa Tomando banho de gelada Chega banheirada Caperine Chega banheirada Aonde eu chego eu ligo o som Eu chamo logo a mulherada Chega banheirada Chega banheirada Chega banheirada E vem dançar com o Ramon Costa Cavaleiro na balada Chega banheirada Ricardo e o clube no bagaço Legal, não vale a colega, tá lá Só esperando nós Meu amigo Pirão do Mítico Tá soltando aí Bora, Pirão Prazer, Alzaí do Camarote Aquele abraço Quem gostou, me tá urra